Fala galera, o Flamengo se representou nesta segunda-feira e iniciou a preparação para o jogo contra o Volta Redonda na próxima quarta-feira pelo Campeonato Carioca. Mas antes, peço para que você deixe seu like e se for novo por aqui te convido para que se inscreva no nosso canal, beleza? Então confere aí como foi o treino do Megão nesta segunda-feira 13. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Música Então galera do treinamento de hoje foi isso para que tenham gostado Se gostou não esquece de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal Valeu e fui!